A CIDADE NO BRASIL 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 Dois mil e onze A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Género do Cleve é feminino A saia, a blusa, a mala Não tem relógio Os sapatos não se ouvem E o sorriso O leve sorriso Não deixa de ser feminino Lá de onde ela traz Se uma voz óbvia Relatasse a passada Diria certamente Avança a Pilar Com o seu sonriso Desde o princípio da rua Que os vizinhos o lembram Diz que vem de Espanha, mas não vem Vem de dentro, diz-o O outro fixa-se no vulto Agora aspecto A intensidade não deixa de distinguir a figura E ele tem vergonha de confessar Acaba de reconhecer a mulher de ser amado O primeiro sentencia Anda pelo tempo como queijo O segundo lembra que foi aqui que tudo começou Há vinte e cinco anos A história deles A história da ilha Os vizinhos também dizem que volta amanhã Ao Hotel Mundial Pelas quatro da tarde Mas ninguém sabe o que vai fazer O primeiro coça o queijo do lado pica Mas é ao segundo que sai o cordão Se ela não existisse Tinha de ser inventada E o primeiro Não foi Que valeu Que valeu Que valeu Beleza